Eram duas famílias diferentes De refugiados que viviam No norte do Paraná Com outras famílias E no litoral do Paraná Com outras famílias Que pertenciam aos seus grupos originais As duas famílias investiram no Brasil e no trabalho Elas tiveram o seu apogeu E uma queda mas agora estão Em tempos de ascensão Lenta e difícil Ascensão Promovida por Deus E por nossa senhora Que revelaram ao mundo O seu amor Que é Deus Que fares parte Destas tuas Famílias O seu amor 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 O seu amor